Música No dia 5 de junho de 2013 foi criado aqui no município de Juazeiro do Norte a Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Atualmente ela conta com cerca de mais de 30 mil metros quadrados, com cursos variados e diversos campos instalados nas cidades do Cariri Cearense. Música No mês de junho a Universidade Federal do Cariri promoveu um grande e importante evento ligado à conscientização ecológica, intitulada Semana do Meio Ambiente do Cariri Oriental, onde a mesma está em sua quinta edição. Esse ano ela tomou esse caráter regional, né, do Cariri Oriental, do sul do Ceará, que é a vocação desse evento, né, de pensar o meio ambiente a partir da nossa gente, a partir da nossa cultura, a partir do nosso território. O meio ambiente, né, hoje é tudo, né, então ele está em grande evidência e esse respeito ao meio ambiente, as coisas da natureza estão postas, né, e é claro que a gente tem que trabalhar com a educação ambiental. A programação do evento teve início no campus Juazeiro do Norte, com movimentada a participação dos alunos e professores. Então nós estamos aqui para o lançamento oficial do LAURBIS, que é um laboratório de estudos urbanos, sustentabilidade e políticas públicas. É um laboratório, um grupo de pesquisa e também ele possui algumas atividades de extensão, para que a gente escuta um pouquinho sobre as problemáticas urbanas, os problemas urbanos aqui da região do Cariri, aqui do Ceará, e também as perspectivas de sustentabilidade, que maneira nós podemos melhorá-los. Por meio da questão urbana e entendendo a questão urbana, a gente entende muitos dos problemas brasileiros. A palestra ministrada pelo professor da Universidade de São Paulo, João Witteke, expôs a relação do urbanismo e ecologia, que convivem com os dias atuais. Nós não temos a aplicação de políticas públicas em que a gente regule, vamos dizer, a correta, vamos dizer, manejo dessas questões do lixo, da questão da drenagem, da questão da impermeabilização do solo, da suação do mercado imobiliário. No Brasil tudo é muito livre, tudo se faz muito do jeito que se quer. Falta uma presença do poder público, do Estado, para regular a cidade, para determinar os caminhos que ela deve tomar, para que ela seja mais sustentável e para que ela seja mais democrática. Alunos e participantes ficaram realmente atentos ao relevante assunto. A lógica do desenvolvimento econômico no Brasil é o moderno se alimentando do atraso, o quanto o nosso atraso é importante para alimentar o moderno no Brasil. No dia seguinte, a quinta semana do Meio Ambiente, do Cariri Oriental, se estendeu até o campus da cidade de Brejo Santo, onde foram ministrados vários minicursos, palestras nacionais e internacionais. No meu conhecimento humano, você pega aqui a árvore que é dura, que ajuda muito. Nancy da Costa e Karina de Jardim são de Guiné-Bissau. Com uma palestra animada e dinâmica, compartilharam seus conhecimentos e tradições com os alunos da UFCA. Tem algumas tranças que é da origem africana, que tem vários significados, que está no estado civil, social, que é utilizado, por exemplo, para o casamento e para algumas cerimônias também. E também tem aquilo que chamamos de nagó. Ele é utilizado principalmente aqui no Brasil, os cravos que vieram aqui fizeram aqueles desenhos como uma mapa para mostrar o caminho para a fuga. Mas só que agora ele é utilizado como uma beleza, uma moda, mas que antes tem muito significado. É resgatar a nossa matriz ou raiz, o que a maioria dos tipos, como o Brasil é um povo misto, tem muitas pessoas descendentes de países africanos. Então, resgatar essa cultura, conhecer um pouco dessa cultura para as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer. E dentro da quinta semana, no meio ambiente do Cariri Oriental, também acontece o primeiro encontro dos saberes indígenas do Semiárido. A água é o sangue da terra, as pedras são os ossos da terra, as plantas são os cabelos da terra. Pancarás, Chucurus, Pancararus, Cariris, Trucás são alguns representantes das várias tribos indígenas do Semiárido que se reuniram para discutir sobre a territorialidade, uma busca da integração dos povos indígenas e seus saberes à universidade. É uma tentativa de integrar essas populações aqui do Semiárido, integrar saberes entre os povos e entre a universidade, porque a gente acredita que grande parte das soluções para os problemas ambientais está, sim, no resgate de saberes tradicionais, saberes indígenas, que são os povos que estão intimamente, umbilicalmente ligados à mãe terra. Nós precisamos cada vez mais cuidar dessa casa comum, cuidar do ambiente que é a morada da Força Encantada, que para nós são seres espirituais que habitam na natureza e que estão no nosso dia a dia. É dela que nós tiramos o sustento, é dela que nós tiramos a sabedoria, a medicina tradicional. O povo cariri, que é quem habitou essa região e que era o dono dessa região tão rica e que foi brutalmente afastado pela colonização, pela catequese, e agora a gente está começando a entender a importância da gente voltar a se encontrar e discutir toda essa história que é negada, mas que a gente sabe da profundidade, da grandeza e da revolução que ela pode ter a partir do momento que a academia se interessa por isso e que os povos indígenas, de modo geral, unidos, podem trazer para enriquecer esses momentos de encontro e discussão. Para nós está sendo um momento de muita troca de experiência e, acima de tudo, de muita esperança para que se efetive esse momento, essa política dentro da universidade para que os nossos jovens possam ter acesso. Nós estamos aqui próximo de Brejo Santo, aproximadamente 120, 130 quilômetros, no município de Carnaubeira da Penha, próximo daqui, e nós vemos um espaço onde os nossos jovens não vão precisar ir para outros estados. Podemos considerar que nós estamos no terreiro da Universidade Federal do Cariri e a Universidade Federal do Cariri está no nosso terreiro. O primeiro encontro de saberes indígenas é extremamente importante porque, imaginem só, alunos daqui do Cariri que nunca tiveram contato com essa cultura, diretamente falando, eles vão poder conversar com eles, como vocês viram aqui, a gente conversa, a gente entende muita coisa e aí a gente vai quebrando muita coisa do que a gente acha que sabe sobre o indígena. Vim a este espaço e ter, acima de tudo, o acolhimento desse espaço, as nossas demandas de educação superior, é muito importante porque a gente vai minimizar os problemas, diminuir as distâncias e participar de um espaço onde tem pessoas que compreendam todo um contexto que vivemos, de luta, de nordestino, de povo indígena. Este evento é de grande importância porque é um espaço onde a gente aprende e expõe também nossa cultura, nossas tradições e aprende também com outros povos, com a Universidade. Eu sou estudante do IF Sertão PE, Campus Salgueiro. Essa interculturalidade, trazendo os indígenas, quilombolas, é bastante interessante trazer esses conhecimentos tradicionais para dentro da academia, para ser discutido, ser mostrado para os alunos e a gente reconhecer e entender a importância disso daí. Ancestralidade não se vende, não é moeda de troca. A gente quer preservar para passar para futuras gerações. Música O organizador do evento, professor William Avilela, fala da importância dos eventos e das expectativas para as próximas semanas do meio ambiente. A gente teve aí o resgate, a possibilidade de um resgate de saberes tradicionais muito importante para a resolução de problemas ambientais. Foi um sucesso. A gente está consolidando uma carta que vai ser encaminhada à reitoria da UFCA, à Assembleia Legislativa do Ceará, à Brasília, que a gente espera um movimento de reconhecimento, de identidade e de valorização, de retirada da invisibilidade dos povos indígenas aqui do semiárido. Música Agradecemos demais o financiamento do CNPQ, que foi fundamental para a realização da quinta semana do meio ambiente do Caribe oriental. Música 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 Música